Trabalhar o time do Marreco, já bateram a carteira Vem de novo, vem com finalização Renan, vai buscar essa bola no canto Boa defesa Saba, trocando passes na quadra de defesa Sobe as linhas de marcação Marreco, a finalização cruzada Ela passa e vai embora Veja aí de novo Chute de canhota Recebe ali pela esquerda, tem a opção do capo Ele prefere o Edmar, aqui pelo lado direito Já já vai mudar o quarteto do João Saba, bola cruzada Pois é, e o Joãozinho vem pra cobrança Desvia o quase, o gol do Marreco Veja de novo Ela desvia no Rodrigo É isso que vai fazer a diferença no jogo de hoje Olha a cobrança curta, fica a ligação Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol 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 Teixeira Do Marreco Veja de novo A cobrança de escanteio Ganhou do corpo ali O Teixeira finaliza de pé esquerdo Sem chances pro bigode Faltando menos de 17 minutos Pra terminar o jogo Aberto Plagar Marreco Sai na frente Cobrança de falta Jogada ensaiada Finalização Defesa Aça do goleiro Renan Bateu bem o Nairton Veja de novo Foi muito melhor Vai pra cobrança de escanteio Bola curta Olha o gol Pro gol Pro gol 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 Do Joaçaba A finalização Dugui Botando pro fundo Da rede Tentou ali Fazer a proteção Foi desarmado E veio Juninho De novo Corredor central Finalização Renan Deu rebote Rodrigo Bateu cruzado Ela passa Veja de novo Contragolpe Do Joaçaba Juninho Finalizou Tá batendo No reflexo Goleiro Juninho Puxa na canhota Abre bola Na ala esquerda Finalização De bico Desviou Olha o toque De cabeça Vai pro gol Pro gol Pro gol Pro gol Gol Leandrinho Do Joaçaba O gol Da virada Pra fazer A tampa Da panela Subir No centro De eventos Da UNOESC O Joaçaba Vira o jogo Leandrinho Faz o seu Quarto gol Na liga nacional De futsal De cabeça Veja de novo A tentativa De um lado Pro outro Troca de pass Finalização No meio do caminho Ela ganhou altura Chegou Se antecipando Ao goleiro Renan Leandrinho De cabeça Bola pro fundo Na rede Vira que vira Que vira o Joaçaba Joaçaba Dois Marreco Um Fabinho Do Joaçaba Vai vencendo o jogo Vai fazendo mais Três pontos Da competição Olha essa bola Pro meio A finalização Pra fora Incrível O gol Que o Joaçaba Perde Incrível O gol Que o Andrei Perdeu Na cara Do Renan Era o terceiro Gol do Joaçaba Fabinho Olha aí A bola longa Do goleiro Simples Camisa 50 E vem o Marreco Troca passes Com o goleiro Linha Tenta essa bola No meio Pro capa Carlos Duas vezes Um rebote Três vezes Defendeu Carlos E salve o Joaçaba Veja de novo A pressão Do Marreco E o goleiro Carlos Uma vez Duas vezes A gente posta de bola Agora na equipe Do Joaçaba Vai ter que trabalhar Muito bem Pra não entregar Novamente A bola pro Marreco Porque o Marreco Tá conseguindo trabalhar Se não fosse o Carlos Aí Três vezes Três oportunidades Aí meu amigo Quase Quase Saiu O Edmar Nathalie Na beira da quadra Como goleiro Linha Pra tentar Vim pro jogo Vem o Joaçaba Finalização Vai pro gol Pro gol Pro gol Deivão Gol Do Joaçaba Faltando Um minuto e sete O Joaçaba Dá um tiro De misericórdia No Marreco Complicadíssima A vida do Marreco O terceiro gol Do Joaçaba No momento de pura Pressão do Marreco Mas aí numa tentativa Contra golpe rápido A finalização Você vê aí Tentou com os pés Aí do Renan Fazer a defesa Mas não deu certo Bola chutada Pelo Deivão Ela vai pro fundo Da rede Tentou com os pés Joaçaba